Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu estou de volta com o quadro de dados do mestre. Nos nossos últimos encontros, nós falamos a respeito de vantagem, desvantagens e perícias. E eu fiquei de retornar com a lista das perícias do Manual Alfa, explicadas passo a passo. Se você também está interessado em saber quais são e como elas funcionam, vem comigo. No meu último vídeo, eu mostrei para vocês as vantagens, como são adquiridas, como elas funcionam, as desvantagens da mesma forma, como podem ser perdidas, como podem ser recebidas durante o jogo. E nós falamos também a respeito das perícias completas e das especializações. Se você não viu o vídeo anterior e tem desejo de assistir, eu estou deixando aqui no card um link para a playlist. Lá você vai encontrar esse e todos os outros vídeos que eu fiz a respeito do sistema 3DT. Então, dá um pulinho lá e se diverte. Falamos também, no nosso último encontro, a respeito dos três tipos de teste. Os testes fáceis, que podem ter redutor de menos 1 até menos 2, de acordo com o nível de dificuldade ou de facilidade. Os testes médios, que podem ter entre menos 2 a menos 3. E os testes difíceis ou impossíveis, que nem sequer mesmo permitem que você jogue teste. Porque a situação é tão terrível de tal forma que não daria para você executar aquela ação de maneira alguma. E hoje nós vamos falar a respeito das principais perícias do cenário 3DT e Alfa. Começando pela perícia animais. Então, você sabe tudo o que precisa saber a respeito dos animais. Você é um verdadeiro apaixonado por animais. Você sabe domar, você sabe montar, você consegue tratar esses animais, se eles adoecem. Você sabe, por exemplo, se você tem um cavalo, você sabe colocar a ferradura. Se você tem um elefante, você sabe o tipo de alimento que ele come. Então, você é especialista em tratar os animais. Você também tem treinamento. Isso significa que você pode ensinar esses animais a praticarem pequenos truques. Como andar, parar, sentar, guardar, atacar. Você pode até, inclusive, ensinar um leão a atravessar uma roda pegando fogo. Mas o que você não pode, por exemplo, é treinar esse mesmo leão para ele invadir um castelo usando furtividade e roubar um objeto para você. Porque essa situação, é claro, nenhum animal simples vai poder realizar. Somente familiares, que são animais místicos, com inteligência superior, é que seriam capazes de fazer algo assim. Então, cuidado, treinamento de animais. São animais comuns, animais com inteligência típica daquele animal. Então, você só pode ensinar ele a fazer algo que um animal daquele tipo faria. Por exemplo, cães, você pode ensinar eles a caçar, em bando. Pode ensinar ele a farejar. Por quê? Porque os cães fazem isso, né? Então, a sua perícia de treinamento, ela lhe permitiria. Veterinária. Aí, você pode fazer diagnósticos de doença, pequenas cirurgias, né? Amputação de membro, fazer parto no animal, tá? Você é um médico, médico de animais, tá bom? E como eu disse anteriormente, você pode comprar todo o pacote animais por dois pontos, ou pode comprar uma, duas, até três especializações por um ponto, tá ok? Avançando. Arte. Cara, você nasceu pra isso. Você é um artista, sabe cantar, dançar, desenhar, pintar, fazer esculturas, né? Então, tudo que tem relação com a arte é muito mais fácil pra você. E quais são as especializações da perícia arte? Você tem atuação, né? Você é um ator, você pode simular emoções, você pode fingir, pode atuar. Falsificação. Você consegue fazer cópias de objetos, documentos, obras de arte. Fotografia. Você consegue pegar ângulos, né? Fotográficos incríveis. Instrumentos musicais. Você sabe tocar vários, né? Preste de digitação. Você consegue fazer truques, como por exemplo, esconder a moeda, né? A carta. E você pode utilizar preste de digitação pra fazer pequenos furtos, sem que ninguém perceba. Redação. Você sabe produzir textos profissionais, relatórios, poesias, romances, reportagens, cartas de amor. Bota uma caneta ou uma pena na sua mão e você faz misérias. Outras especializações possíveis pra arte seria canto, culinária, dança, desenho, escultura, pintura, tá ok? E qualquer outra parte da arte que você puder imaginar e que o seu narrador aceite. Ciência. Você é um cientista, né? Então, você dentro da perícia ciência tem astronomia, que é a ciência que estuda os astros, as estrelas, o universo. Tem a biologia. As ciências proibidas, é. Ciências proibidas também entra aqui na perícia ciência. Então, se você quer saber de ocultismo, ufologia, magia, misticismo, você tem que comprar a especialização ciências proibidas ou então toda a perícia ciências. História, meteorologia, psicologia e mais, gente. Física, química, antropologia, arqueologia. Toda e qualquer ciência que você puder imaginar, ela estará aqui dentro da perícia ciência. Crime, você é um mafioso de marca maior, né? Você é o poderoso chefão. Você é ladrão, espião, falsário, arrombador, outro e qualquer tipo de criminoso que você puder imaginar. E como criminoso, né? Na perícia crime, você tem as especializações armadilha, onde você tanto sabe construir, como você sabe detectar, como você sabe desarmar. Arrombamento, né? Você consegue forçar portas, abrir fechaduras. Criptografia, você decifra. Tanto decifra, como você cria mensagens criptografadas. O disfarce, né? Tanto você sabe parecer com outras pessoas, né? Você consegue se disfarçar de outras pessoas. Falsificação, você é capaz de criar cópias de cartas, documentos, obras de artes. Furtividade, você consegue penetrar em locais, mover sem silêncio, sem ser visto, entrar e sair sem ser percebido. Intimidação, você convence as pessoas a fazer aquilo que você quer através de coação e de medo. Punga, você bate carteiras. E rastreio, você sabe seguir. Pistas, pegadas, né? Encontrar pessoas. Então, essas são as principais. Se tiver alguma outra que envolva crime, fala pro teu narrador, que se ele aceitar, também tá dentro desse pacote aqui. Idiomas. Você é um poliglota. Não, não estou xingando você. Poliglota é a pessoa que fala várias línguas ao mesmo tempo. Não é o meu caso, que mal sei o português. Mas, enfim, aqui tem alguns exemplos de especializações pra idioma, né? Código Mosse, você sabe. Tanto transmitir como ler mensagens compostas por pontos e traços. A criptografia, a mesma coisa lá, sabe criar e sabe decifrar. A leitura labial, né? Tanto você sabe falar como você sabe ler, né? Linguagem de sinais, essa que tanto você sabe usar a linguagem como você sabe decifrar quando alguém tá usando. E outras especializações em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, a língua lá da Terra-média, a língua lá do reino das sombras, a língua do universo paralelo, fulano de tal, não importa. Toda e qualquer língua que possa surgir na campanha, se você comprou a perícia em idioma completo, você deve saber alguma coisa a respeito dessa língua. E se você comprou só a especialização, aí não, né? Aí só aquelas que você colocou, que você escolheu na especialização. Em investigação, você é um detetive, você é um investigador, conhece técnicas pra investigar, seguir pegada, procurar impressões digitais, usar disfarce, tudo que um investigador é capaz de fazer, meu amigo, você também faz. E aí dentro da perícia em investigação, você tem as especializações armadilha, você constrói, desarma, arrombamento, você força portas, abre fechaduras, criptografia, você sabe produzir, sabe decifrar. Desfarce, falsificação, furtividade, interrogatório, intimidação, rastreio, olha quanta coisa legal dá pra você comprar só com dois pontos. Ou se você não quiser, quiser só algumas delas, né? Você compra só as especializações separadas, tá bom? Então, máquinas, pois é, se você estiver num mundo futurista, essa perícia máquina vai fazer de você o cara, né? O bichão da história. Dentro da perícia máquina, né? Você pode envolver tanto máquinas como veículos, computadores, você sabe operar, pilotar, dirigir, construir, consertar, qualquer coisa que tiver ligação com as máquinas, claro, né? Você não consegue falar com elas, né? E nem essas coisas fantásticas, mas tudo que for comum, a pessoa aprender sobre máquinas, você aprendeu. Então, você, com a perícia máquina, você consegue construir, desarmar armadilhas, computação, você sabe operar computadores, navegar na internet, quebrar senha, penetrar em sistemas protegidos, isso é um hack. Condução também, você sabe dirigir todo e qualquer veículo terrestre, como carro, ônibus, moto. Eletrônico, você sabe consertar, mas não construir, tá? Aparelhos eletrônicos, como telefone, rádio, computador. Engenharia, você sabe construir, mas não consertar. Máquinas, veículos, armas, aparelhos eletrônicos. É, gente, eu também sempre achei essa história muito estranha. Se eu sei construir, né? Imagina consertar. Mas é o que diz lá o manual 3DT, tá? É o que diz a maioria dos livros de RPG, que a maioria, é que na maioria das vezes o engenheiro, ele sabe construir, mas ele não sabe consertar. Vai lá entender por quê. Mecânica, do mesmo jeito, né? Sabe consertar, mas não sabe construir. E só a diferença entre eletrônica e mecânica, é que enquanto mecânica você tá trabalhando com a parte física dos carros, no eletrônico você trabalha com a parte elétrica. E a pilotagem, né? Que é quando você sabe pilotar aeronaves, barcos, veículos. Enquanto a condução é pra todo tipo de veículos terrestres, animais. Enquanto a condução é pra todo tipo de veículos terrestres, carros, ônibus e motos, A pilotagem, ela é pra todo tipo de aeronaves ou barcos ou veículos, tá? Carros de corrida, helicópteros, aviões. Se você tem pilotagem, você consegue desenrolar, tá bom? Manipulação. Pois é, você é uma pessoa cheia de truques, né? Você sabe como ninguém obrigar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Aqui nós temos algumas subdivisões da perícia manipulação, algumas especializações, mas existem outras, tá? Que você pode lembrar aí e falar pro seu narrador. Aqui eu coloquei hipnose, interrogatório, lábia, intimidação e sedução, né? Hipnose você consegue afetar a mente de uma pessoa, né? Você consegue entrar na mente da pessoa em transe hipnótico e obter informações, e até mesmo obrigar essa pessoa a fazer algumas ações pra você. Interrogatório. Você tem habilidade com perguntas, você consegue exercer uma pressão emocional que faz com que a pessoa acabe te dizendo aquilo que você quer, mesmo sem ela querer. Lábia. Na lábia você usa a sua intimidação. Você usa ou bajulação, conversa amor, ou ameaça, pra obrigar a pessoa a fazer aquilo que você quer. Intimidação. Você conversa usando ameaça, né? E coação, medo. Enquanto na lábia você usa bajulação, conversa amor, na intimidação você usa ameaça, coação. E por último, a sedução, né? Quer dizer, você sabe fingir sentimentos românticos pela vítima, né? Ou sabe, assim, fazer com que a vítima sinta esses sentimentos românticos em relação a você. Medicina. Aí, medicina, né? Você é médico e você comprou a perícia completa e você não é só médico. Você é o Chuck Norris dos médicos. Você faz cirurgia, diagnóstica, doença. Você presta primeiro socorro. Se você é psiquiatra, veterinário, é até veterinário. Então, quer dizer, tudo que um médico de gente ou de bicho possa fazer, se você comprou a perícia completa, medicina, você é capaz de fazer também. Sobrevivência. Sobrevivência, você sobrevive em qualquer lugar. Você sabe caçar, pescar, seguir pista, encontrar comida, abrigo, né? Você não ia ter problema nenhum em ficar numa ilha sozinha, tá? E as principais especializações de sobrevivência são alpinismo. Você sabe escalar montanhas, subir em muros altos, árvores, edifícios. Armadilha. Você sabe construir armas, desarmar. Armadilhas explosivas, aparelhos de detecção. Arquearia. Você sabe usar arco e flecha. Furtividade. Sabe esconder, mover, sem silêncio, sem ser visto. Meteorologia. Você sabe prever o clima nos dias, horas seguintes. Navegação. Você sabe... Navegação, você sabe se orientar, né? Mesmo sem uma busca, você consegue se orientar. Pesca. Você sabe pegar peixes, né? Com linhas, ó, o rei de arpan. Rastreio. Você sabe seguir pistas e pegadas. Existem outras especializações que você puder pensar. E aí o seu narrador vai dizer se ele aceita ou não naquele nome de campanha. Bom, essas são todos os pacotes de perícias completas que existem no Manual 3DT Alpha, tá? Se você precisa de uma perícia, seja ela qual for, ela está dentro dessas que eu mostrei pra você. Não existem outras. São somente essas. Eu vou falar, pra encerrar o vídeo hoje, a respeito dos efeitos de vantagens e desvantagens nos testes de perícia, tá? Então, algumas vantagens ou desvantagens, elas podem afetar os testes de perícia. E elas podem afetar positivamente ou negativamente. Ou seja, elas podem fornecer bons ou elas podem fornecer desvantagens. Claro que as listas que eu tô colocando aqui, ela não é definitiva. Dependendo da situação do narrador, ele pode acrescentar ou retirar determinadas desvantagens, que ele não acha muito interessante pra campanha dele. Vamos pegar aqui como exemplo, aparência inofensiva. A vantagem da aparência inofensiva significa que ninguém, ao olhar pra você, considera você perigoso, tá? Então, todo mundo que olha pra você, subestima você. Ele acha você insignificante, ele não acha você inofensiva, né? Digamos assim. Então, ter aparência inofensiva, ela dá bônus de mais um na lábia, você consegue labiar melhor a pessoa. E na sedução também, vai ser mais fácil de seduzir alguém. E ela dá menos dois em interrogatório e intimidação. Isso porque ninguém te leva a sério, né? Então, você pode passar o dia todo em ameaçã, fazendo perguntas, ninguém vai te levar a sério. Então, cuidado, quando você for comprar aparência inofensiva, dependendo do tipo de personagem que você pode fazer, pode ser um tiro no pé. Arena, ambiente especial, né? São vantagens que elas dão mais dois em qualquer teste de sobrevivência no local que você escolheu. Por exemplo, você tem arena na floresta. Você tem mais dois em sobrevivência na floresta. O seu ambiente especial é a água, né? Se ela é sereia, vamos supor. Você tem mais dois no teste de sobrevivência no marco. E por aí vai. Código de honra dos cavalheiros. Quer dizer, você não luta contra mulheres e nem permite que outras pessoas ataquem mulheres. Então, por você ser um cavalheiro, você ganha mais um nos testes de sedução. Código de honra da honestidade. Cara, tu não mente, né? Então, tu não mente e nem permite que ninguém faça isso. Se alguém mentir perto de você, você vai falar a verdade. Por ser terrivelmente honesto, você acaba sofrendo uma penalidade no seu teste de manipulação. Todos os seus testes de manipulação serão por menos dois. Boa fama. Cara, tu é conhecido, tá? E bem quisto por onde tu passa. Se tu tem boa fama, tu ganha mais um nos testes de lábio e sedução, né? Porque vai ser fácil pra você convencer as pessoas a fazer o que você quer. E você ganha menos dois em interrogatório e intimidação. Ou seja, a mesma coisa que a aparência inofensiva. Genialidade. Cara, genialidade é uma das vantagens que eu gosto muito de adquirir. Por quê? Porque a genialidade, ela dá mais dois em todas as perícias. Você é um gênio. Você domina de tudo um pouco. De tudo você sabe um pouco. Se você não sabe, você aprende rapidamente, tá? Porque você é genial. Então, genialidade, mais dois em todas as perícias. Inculto. Inculto. Você não sabe ler, você não sabe escrever, né? Então, você tem menos três em todas as perícias. Todas as perícias, você vai ter dificuldade, porque você é inculto. Exceto as perícias animais, esporte e sobrevivência. Que não depende de inteligência. Assim, tanto, né? De inteligência, né? Essas perícias animais, esportes e sobrevivência, elas são inatas. Você não precisa ler sobre elas. Você não precisa estudar sobre elas. Você aprende elas na prática. Então, mesmo você sendo inculto, você não vai sofrer redutores nessas perícias. Insano. Tu é meio doido. Pode ser que tu seja megalomaníaco. Pode ser que tu tenha fobia, alguma coisa. Mas, normal, você não é. Bem-vindo ao mundo dos loucos. Já joga RPG, né? A gente já devia te desconfiar um pouco. Então, já que você é insano, você tem menos dois em manipulação. Tá? Toda e qualquer manipulação, as pessoas não vão te levar muito a sério. Porque, cara, tu é meio perturbado. Má fama. Má fama é o contrário da boa fama. Sei que é até bem óbvio dizer isso. Mas, o que eu posso fazer, né? Você é conhecido também. Só que, enquanto quem tem boa fama, ele é conhecido como uma pessoa fantástica, incrível, você é temido. Você é... Todo mundo olha pra você com desconfiança. Todo mundo pensa sempre o pior de você. Você tem má fama. E, por ter má fama, você ganha mais um em interrogatório e em intimidação, né? As pessoas sempre vão dizer o que você quer saber, porque elas têm medo. Elas vão se sentir acuada, vão se sentir intimidada. Em compensação, você perde um. Você tem menos um em lábia e em sedução. Não dá muito pra você labiar e seduzir as pessoas, não. Porque você causa, né? Terrores por onde você passa. Você tem má fama. E, por último, eu vou falar sobre monstruoso, né? Pode ser que você seja monstruoso porque você é de uma raça diferente. Pode ser que você seja monstruoso porque você tem alguma cicatriz marcando, né? O seu rosto ou alguma deformação. O fato é, se você tem a desvantagem monstruosa, você ganha mais um em interrogatório e em intimidação. E você perde menos dois em lábia e em sedução. Legal, né? Então, esses efeitos é muito importante que o narrador conheça, domine e, acima de tudo, utilize esses efeitos na sua campanha. Utilize. Por quê? Porque as pessoas, quando compram as vantagens e desvantagens, elas precisam saber onde elas estão se metendo. Então, emular as consequências de tal vantagem ou de tal desvantagem no mundo do jogo vai tornar a sua campanha mais divertida, mais interessante e mais atraente. Então, é isso aí. Espero que essas dicas possam lhe ajudar. Agora que você está narrando 3DT, no nosso próximo encontro, nós vamos finalmente falar sobre combate, né? Vamos falar sobre combate em 3DT. E é isso aí. Curte, compartilhe esse vídeo. Se é a sua primeira vez no canal, o card aí vai te levar para a playlist, onde você vai poder ver os outros vídeos. Se inscreve, ativa o sininho para você receber o nosso próximo vídeo com as regras de combate em 3DT. Até lá, fica com Deus. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.